Mestre, bom dia. Como é que foi esta semana de trabalho que depois daqueles recolhexões deve ter ficado certamente um amargo de gol com uma equipa que cria tantas oportunidades e acaba perdendo? Bom dia. Sim, é uma realidade, portanto nós... foi uma semana que decorreu, como eu tenho dito várias vezes, de acordo com aquilo que tem sido a nossa importância para aquilo que o trabalho de uma equipa de futebol tem que dizer respeito, mas enfim, conscientes e nós temos consciência de que a equipa do Nacional não está, ou está numa posição que nós não gostamos, que não queremos, mas que eu tenho a certeza absoluta que no fim vamos atingir o objetivo que nos propusemos inicialmente, que é a manutenção. E portanto temos que ter essa convicção naquilo que vamos fazer no dia-a-dia, mas a pensar que no fim vamos atingir os objetivos a que nos propusemos. E de alguma forma, e tendo em conta isso, também queria... porque eu por norma não... ao longo dos anos não o faço, mas enfim, nós muitas vezes temos a tendência para nos queixarmos e eu por norma não o faço, nunca o faço, não tenho essa forma de estar na vida, sou de lutar, sou de contrariar às vezes tudo aquilo que são tendências através do trabalho. Mas, fundamentalmente, isto é quase como também o lema do clube, não há gente como há gente, mas também quem não se sente não é filho de boa gente. E fundamentalmente para aqueles mais distraídos, ou para outros eventualmente mal intencionados, nós temos que perspectivar aquilo que aí vem, olhando para aquilo que foi feito. E recentemente nós temos uma sequência de... e eu disse isto hoje aos jogadores. Disse isto hoje. Nós temos uma sequência em que vencemos o Torriense, vencemos o Casapia, empatámos, é verdade, em Mafra, e tivemos na realidade este resultado, e para ir ao encontro também da sua questão, que não foi aquilo que nós queríamos. Mas eu recordo, fundamentalmente para aqueles mais distraídos, ou eventualmente para alguns mal intencionados, que esta equipa, nos últimos 20 jogos, tem 9 vitórias, 6 empates e tem 5 derrotas, é verdade. Eu gostava, gostava mesmo muito, lutámos muito por, em 20 jogos, vencer os 20 jogos. Era o que nós mais queríamos. Mas foi isto, e estou-me a lembrar de algumas vitórias que, enfim, com o Portimonense 2 a 0, que é uma equipa de liga, com o Porto B, que na altura estava em 6 de 4 a 0, com o Benfica B, que na altura era o quarto classificado, 2 a 0. Mais recentemente, e porque foi mais recentemente, os 3 a 1 com o Torriense, que há 12 jogos, nos últimos 12 jogos tem esta derrota aqui. O Casapia, que é o quinto, agora 6 de classificado, e nós fomos capazes de chegar e de vencer. Conseguimos classificar a equipa pela quarta vez, para a meia-final, mas, e se não estou em erro, a primeira vez, sendo a equipa, neste caso, uma equipa de segunda liga, porque as outras 3 eram uma equipa de primeira liga, e portanto há partida com mais valias que pudessem proporcionar esse tipo de chegada, e enfim, tivemos alguns empates, é verdade, e as derrotas que tivemos, nestes últimos tempos, foram pela margem mínima e 7 em Barcelos. E toda a gente viu a forma como a equipa perdeu em Farco, ou menos 1, e toda a gente viu então dela, e aqui com o Estrela, que é uma equipa que nos últimos jogos, na verdade, tem vencido praticamente a todos. E portanto, nós temos que ter isto sempre presente, porque eu gosto de olhar para a frente, mas quando às vezes há uma alta que está distraída, eu tenho que olhar um bocadinho para trás. Porque, como eu disse, quem não se sente não é filho de boa gente. E portanto, tendo em conta isto, nós também temos que ter aqui outra perspectiva, e para ir ao encontro da sua pergunta outra vez, o jogo com leixões. Na verdade, o resultado não foi o que nós queríamos, mas nós fomos a equipa, que das 36 equipas, neste caso, profissionais de Portugal, que mais rematou, fizemos 22 remates à baliza. Tivemos 12 cantos. Portanto, tivemos caudal, a equipa jogou, a equipa fez tudo para vencer o jogo, teve a infelicidade de não o conseguir. Mas é verdade, nos últimos 3 jogos tinha feito 11 golos. 11 golos. Neste só conseguiu fazer um, é verdade. Mas atirou. A equipa tentou, a equipa lutou, que foi um propósito que nós sempre quisemos desde o início. E já agora, e porque estou numa de recordar eventualmente, este é um plantel curto. E se calhar as pessoas não sabem, não querem saber, mas eu se calhar tenho que então te lembrar. É um plantel curto, é verdade. Nós acreditamos neles. Nós acreditamos nestes jogadores, mas já ninguém fala, já ninguém se lembra, que se calhar perdemos um capitão de equipa, que é o Daniel Guimarães. A determinada altura e que não queríamos. E que era um elemento extremamente experiente e que ia ajudar muito no seu desempenho, não só dentro de campo, mas fora do campo. E perdemos. E já agora mandar-lhe um abraço e que se tudo esteja a correr bem, porque é uma pessoa muito querida no grupo. E nós perdemos. Pelo meio ainda perdemos 3, 4 jogadores e um deles era o Chico Ramos. É uma realidade. E é uma realidade que alguém que estava a ter protagonismo na equipa e tinha a importância que tinha nas dinâmicas da equipa. Foi para a 1ª Liga da Polónia. E que seja feliz, que esse é o trabalho também dos treinadores. É potenciar os jogadores que têm para tentar que eles vão para cima. Porque é para onde nós queremos ir. E pelo meio tivemos que encarar uma série de jogos dificílimos, porque esta é uma liga dificílima. Eu gostava que nós jogarmos contra o vento. Eu gostava, que ganhávamos sempre 15 a 0. Mas não, os adversários também jogam, também têm bons jogadores. Eu gostava, mas pelo meio tivemos que encarar. A lesão do Daniel Ovites. A lesão do Marakis. Jogadores experientes, com qualidade, que nos iam aportar e que tivemos que andar a jogar uma série de jogos dificílimos, sem jogadores que nós consideramos que são importantes e temos que os assumir. Inclusive o Jota, que também vinha de uma intervenção cirúrgica e que está ainda no momento de readaptação. E portanto nós temos que ter isto sempre presente, mesmo olhando para todo o resto do plantel, que é um plantel essencialmente, porque este ano teve que ser assim, de apostas em jogadores que muitos deles não estão habituados à realidade competitiva da 2ª Liga. E nós sabíamos desse risco. Nós sabíamos. E outros jogadores que tivemos que também dar mais oportunidades que aquelas que eles vinham a ter noutros anos. E que se calhar então, agora até se fala de um Cleiton, de um Gustavo, de um Pipe, de um Esteves, de um Carlos Daniel, que são jogadores que vieram no fundo de patamares inferiores. Se calhar para onde estamos a vê-los? Nos patamares superiores. Mas que ninguém os conhecia e que nós estamos a querer potenciar. Se calhar temos outros jogadores como o André, como o Zé Gomes, como o Iti, como o Dudu, como o Macedo, que tinham menos oportunidades e estamos a dar mais oportunidades. E que se calhar para o ano vão estar num patamar superior. E portanto, são aqui algumas coisas que eu sinto que tinha que as transmitir e que fui transmitindo fundamentalmente para os jogadores, para que eles também entendam que no fundo também é o trabalho do treinador. É potenciar os jogadores, é valorizar o jogo e potenciar fundamentalmente os ativos. E por isso é que eu estou convicto que no fim vamos atingir os nossos objetivos. E para não falar de outros jogadores que realmente aportam, porque por exemplo, o João Aurélio também é um jogador que pode aportar essa mesma maturidade competitiva, que é o que em alguns momentos tem falhado a esta equipa e que por isso, ou outro momento, alguma inconsistência exibicional. E o João, infelizmente, ou outro momento, também não tem estado. Mas por exemplo, o José Manel, que se calhar já tem números muito parecidos com aquilo que foi a melhor época dele. Ainda estamos a meio. E os outros jogadores todos que eu disse, não só de minutos, que já têm, numa perspectiva que ainda faltam 13 jogos, mais os dois jogos de taça, já têm praticamente os mesmos minutos que tinham em outras épocas. E alguns jogadores com os melhores números, em termos de assistências e golos, que já traziam em outras épocas. E portanto, isto não me assusta, a mim entusiasma e posso ir buscar, e já que estou numa de ir buscar, porque quem não se sente não é filho de boa gente. Ok? O Mafra aconteceu igual. Aconteceu igual. E uma série de jogadores que se calhar não já estavam a cair, como o João Graça, por exemplo, e que fomos resgatá-lo, um camará, por exemplo, que fomos resgatá-lo e que de repente estão na Primeira Liga novamente, ou no Rio Ava, o outro foi para o Algonenses. Ou uma série de jogadores que agora estão na Primeira Liga que ninguém os conhecia, como o Rodrigo Martins, como o Tomás Domingos, como o Andrezinho, como o Cuca, que entretanto foi para o Casapita, mais experiente também foi, como o próprio Ruben Ramos, que na altura, que agora está conosco curiosamente, mas na altura foi para o Moreirense. E portanto, são todas estas questões que eu acho que são importantes, neste caso. E isto é uma mensagem transmitida para os jogadores, porque eu disse-lhes isto precisamente agora, porque às vezes é muito fácil o ser humano andar a querer distrair com uma série de outras questões. Fundamentalmente agora, temos é que estar focados, tendo em conta isto tudo, e por isso que eu estou à vontade para o fazer, porque a experiência também me diz de outros anos que é possível, e portanto se é possível, eu acredito, os jogadores acreditam, e portanto nós vamos dar tudo, temos dado a vida sempre, todos os dias aqui diariamente, e vamos continuar a fazê-lo com um foco muito grande naquilo que vai ser o jogo amanhã, com o intuito, mais uma vez, de lutar, de lutar, e jogar muito, e jogar bem, o melhor possível para vencer a um adversário que também tem as suas valias. Ministro, tendo em conta todo este background que descreveu, qual é o impacto que o Bençado vai ter no futuro da equipe? O que é que espera também deste Bençado? Pois, o Bençado, é verdade que toda a gente olha eventualmente para esta equipa com algum, enfim, se calhar com o menor, porque muitas vezes acontece, e eu acho que injustamente, o Bençado é o quinto melhor ataque deste campeonato, se calhar as pessoas não sabem disto, mas é o quinto melhor ataque, portanto tem jogadores de qualidade, jogam futebol se calhar ofensivo, jogam futebol para tentar vencer, está num momento na tabela classificativa muito parecido com o nosso, mas jogam futebol, é um futebol ofensivo, tem jogadores de qualidade, mudou recentemente, portanto, do treinador, venceu no Porto, empatou em casa Penafiel e só agora teve um resultado menos positivo, mas quase todas as equipas que vão ou o Moreira têm perdido, e portanto vai ser um jogo extremamente difícil, tem a carga que tem, para nós é mais um jogo de campeonato, queremos muito vencer e é com esse intuito que nós vamos, portanto, a equipa está consciente da realidade do valor do adversário, consciente da realidade da nossa e consciente daquilo que temos que fazer verdadeiramente para trazer os três pontos.